Bendita, muito amor aqui regi, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se percorre Meuzinho começa a familiar, quem quer matar o meu amor grita Boa noite, rapaziada Vem com a mão pra cima geral Me mando você fraco, você é meu fã Você vai no avião da TAM, te bato agora e te bato até de manhã Você é um caô, sinceramente, prefiro um caô Aê, cê é cravo no que você faz, porque você manda um troco, eu mando demais Na verdade você é tão rapaz, que até o pouco eu faço pra você vira demais Irmão, é que você é ruim no que cê faz, você quer fazer um freestyle Mas você não é capaz do que você faz, aquilo que eu faço Você não é capaz, você é só um cabazo Irmão, você tá por trás, um traço, porque eu vim pra tirar todo o seu espaço Só acaba o ar, mas não acaba as ideias na mente Porque na verdade você não é inteligente Eu sei que o seu boné é da NET Até ele fala que isso é MC de internet Eu posso não ser o caô, tá ligado, é desse jeito Cê tá ligado, eu chego aqui no conceito Sabe por quê? Eu vou falar a verdade Eu posso ser o caô, mas eu sou o espírito e o mestre do desastre Aê, meu parma, cê vai entender Agora cê vai entender o que que é proceder Falou que eu sou fã, agora você toma tapa Meu MC favorito, não entope a napa Fica tranquilo, agora cê vai ver Mano, eu vou honrar o R.A.P Fala que eu sou MC de internet Mas cê tá ligado, eu falo aqui, cê não esquece Sabe por quê? Eu rimar até de manhã que eu saio Mas não sou eu que fica me digam no like no Instagram Vai tomar no cu Aê, meu parma, cê tá ligado que eu chego aqui Faz a rua, na moral, cê tá ligado, propagandores Ai, cê quer que mangueguinho, precisa de seguidores Parulho! Vamos pra mim, vamos fazer votação aí Parulho para cima do galzinho Parulho para cima do Cauê Eu também ajudo meus amigos, tá ligado, pode parar Só que tem a diferença de ajudar e me indigar Tá entendendo? Mano, eu vou chegar aqui Cê sabe que eu vou bater nesse MC É porque aqui é a aldeia, cê sabe que é sem caô Mano, cê não é ninguém, eu sou pica, cê espral, griô E eu nem sou marechal, cê tá ligado, é desse jeito Agora cê vai entender que eu bato no peito Até porque cê sabe, mano, que cê é cabaço Entre você e o rap, eu vim pra quebrar o laço É que cê não entende, cê sabe que a rima é sádica E agora com o rap eu quero matar, cê falica Posso até faliar Mas cê tá ligado que você vai se enterrar Só começando, cê é dog Márcio, fale lá Irmão, você é o caô ou você é o dog? Aê, sem maldade eu não sou esquisito Aí eu sou otário, eu não tenho MC favorito Na verdade você que tem a cara feia E você veio tirando o leozinho da aldeia É o mestre do desastre, agora eu te acabo Te bato com magia, sou o mestre dos magos Aê, eu te acabo, mano, sem maldade Cê quer falar do Insta, de futilidade Sempre vai falar ou de classe sexual Ou falar da minha vida e da minha rede social, otário Vai se fuder, quer falar de fã E você que me pediu, vou te divulgar no Instagram Aê, sem maldade, eu tô na aldeia Mas me denunciaram por tá divulgando coisa feia Vai tomar esse aqui, vai tomar o que te odeia Da próxima não vem se não quiser tomar uma peia GOL! Terceiro! 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 Toma, menina! Toma! Sem conversa! Vem, sol, sol Pum! Eeeeh GOL! 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 GOL É de nerd não é boladão, irmão, você é o Felipe Neso Aê, sem maldade moleque, agora você é o cuzão Você é o Felipe, perdeu, ficou triste, todo boladão Não, não é boladão Troca, porque agora eu tô pique em Zilon É tipo o mundo M, cês sabem que é improviso E hoje eu espanso esse meu dico maldito Ele falou que eu era em Zilon E se era Felipe, cê é o Felipe sim, o Felipe de Lom Aê, eu tenho gol nesse bagulho, sem maldade Irmão bate de frente, mostra sua habilidade Não é MC Lom, é desse jeito Agora cê sabe que eu vou te quebrar no meio Não é MC Lom, cê sabe, não bate de frente Eu sou MC Lã, Cauê diariamente Ei, eu vivo na família, você não é lance, é o rivinho Será que vocês entenderam? Então tudo bem Se seu hop é rimar mal, eu não te critico, você tá de parabéns Eu não sou um livinho, cê tá ligado, o rap é em pauta Eu sou tudinho, me respeito, eu sou patente alta Aê, meu farsa, cê sabe que é no bate de frente Eu sou do funk e é hoje que tem 10 de patente Você na ele não, demorou? Cê tá mais pro Pedrinho que tropeça e passa vergonha no próprio chão Aê, quem mais alto? Eu tô aqui primeira Você é MC Brinquedo e eu não tô pra brincadeira Não conheço porra nenhuma disso, graças a Deus Não gritei pra nada Mas tá bom Parulho e porrazinha, mas do Cauê Parulho e porrazinha, mas do Nelzinho Cauê Nelzinho Dois ao Nelzinho, família Dois ao Nelzinho Dois ao Nelzinho Enfim Obrigado.